Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site, cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação, número 58. Eu sou Rafael Arinelli, e se você quer ganhar um Oscar, dê um chute na bunda daquele seu marido cineasta cuzão. Aqui é o Henrique Rizzato, e eu não vou fazer piadas de umbigos com o nome da pessoa que será homenageada desse podcast. Aqui é o Daniel Cury, e eu jamais me divorciaria de uma mulher que parece 20 anos mais jovem do que realmente é. Atenção, hein, James Cameron, esse podcast vai em homenagem a você. Você vai descobrir, se é que já não descobriu, o que foi que você perdeu, né? Hoje, então, no podcast Cinemação, número 58, nós vamos falar sobre uma das diretoras mais conhecidas e mais talentosas do mundo, e a primeira vencedora de Oscar, que o mundo já viu. Vamos falar, então, de Catherine Bigelow. Ela não tem um histórico de filmes muito grandes, mas tem muita coisa pra ser falado sobre ela, porque, além de ser uma diretora hipertalentosa, ela tem muita coisa legal aí na sua história que a gente vai poder mostrar pra vocês que estão escutando o podcast. Então, vamos pro quadro Repercussão. Agora, no Cinemação. Eu começo, então. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Hoje a gente tirou um monte de foto diferente, hein, pro Instagram. As pessoas vão poder ver as nossas fotos lá. Tem lá o Dani e o Henrique cantando Jingle Bells. Olha só que maravilha. Tudo isso, um preview, né, do podcast. A gente tava se preparando no aquecimento. E aí, como de costume, né, como sempre, o Dani e o Henrique sempre fazem um aquecimento no gogó. Fazem aí um... Cantam, fazem uma canja de alguma coisa e tal. Vocês estão pensando em gravar CD, essas coisas, ou não? É só pro podcast mesmo. É só uma prática pra aquecer a garganta, assim. E porque é a música que eu tiro notas mais altas no videoquím. Então, é importante cantar essa música. Ah, tá. Eu achei que a gente ia revelar que a gente só posou pra tirar foto, mas... Não, sim. A gente tava cantando. Aham. E eu tomando meu martini Shake Not Steered by James Bond, né? Ele veio até aqui, fez um martini da hora aqui e eu tive que prová-lo. Mas tudo isso você pode acompanhar através das nossas redes sociais, que, obviamente, o Dani vai lembrar de todas. Pra você poder seguir a gente lá, não é, Dani? No Instagram é simplesmente arroba cinemação, a mesma coisa que o Twitter. A gente também tem o contato arroba cinemação ponto com, quando tem um arroba, lembre-se, é um e-mail. Atenção, crianças de 10 anos, e-mails existem e ainda são usados. E, além de tudo, você pode entrar no facebook.com barra cinemação ou procurar cinemação com parênteses lá na procura do Facebook. E achar a gente, comentar, escrever, enfim, falar o que você quiser, clicar em curtir. E pode clicar em curtir também no speaker lá, que você gostou do podcast. Lembra de curtir tudo, que é muito importante pra gente. Boa! E Henrique, o nosso autor novo aí, o Vitor, o popular Vitão, né? Publicando um monte de notícia nova e você, inclusive, comentou aqui pra gente em off do sua sensação quanto Godzilla. Qual que foi? Meu, quem não lembra daquele velhinho assim, daí o cara com fogo, hipnotizando o velhinho chinês lá naquele remake nojento americano do Godzilla. Realmente, o Vitão, ele veio pra acrescentar um nerdismo a mais no site, porque ele manja bem, tipo, de tudo, assim, além de ser um amigo nosso. É um cara muito inteligente, sempre tá por dentro de todas as notícias. Depois eu comentei com ele, assim, comentei com vocês aqui, que me lembra muito até o Pacific Rim, né? Tomara que a gente conhece a ver um monte de monstros gigantes, assim, e bem feitos no cinema. Mas eu gostei daquele Godzilla, daquela versão americana lá, era divertido e tinha o Matthew Broderick, ele é gente fina. É, Godzilla com o Matthew Broderick é foda, né? E eu não lembrava do velhinho, cara, hipnotizando, e o Henrique me fez esse favor de lembrar. Vamos lá, então, Henrique, quero que você comece aí trazendo o que você tem de comentário que você separou aí pra gente, pra gente comentar o que foi comentado. Ah, tá certo, você quer que eu leia o comentário comentado. Não, eu quero que você leia o comentário que comentaram, pra gente comentar o que foi comentado quando foi comentado no post que foi colocado lá no CinemaSong. Quê? É tchute, né? Tá, parou. Bom, o comentário, primeiro que é o maior nepotismo, né? Você põe pra eu ler o comentário da namorada, mas beleza. Quem comentou foi a colunista do CinemaSong, Dani Cosmoveg, sobre o último CinemaSong que saiu, que o título era CinemaSong Curtindo um Rock Adoidado, que falava exatamente sobre o filme Curtindo a Vida Adoidado. Com o Matthew Broderick, isso foi pensado, isso foi pensado. Ela escreveu o seguinte, O interessante dessa cena do desfile é que nada foi montado. Quero dizer, o desfile realmente iria ocorrer e o diretor John Hughes teve a ideia de fazer anúncios informando o dia e o local onde haveria as gravações de um filme, caso as pessoas quisessem aparecer. E o resultado é esse, uma cena com pessoas reais se divertindo ao som dos Beatles. Tal animação foi impecavelmente captada pelas lentes das câmeras e, independente da quantidade de vezes que o espectador tenha visto essa cena, é impossível não se empolgar com a cena. E por culpa desse filme, pessoas que, assim como eu, são de gerações que nem sonhavam em nascer quando os Beatles estavam no auge do sucesso, tiveram a oportunidade de conhecer uma das várias músicas da banda e buscar informações de ainda mais sons. Ela já mandou um comentário grande, assim, que, na verdade, ela pediu pra eu colocar essa música no Cinema Song, né? Quando a Dani Cosmoveg tava contando sobre a história, ela falou que a música Twist and Shout, ela voltou a ficar no top das paradas. Ou seja, a galera da geração anos 80, 90, assim, tipo, todo mundo, os Beatles ressuscitaram com tudo numa época em que ou você conhecia nas músicas do rádio, ou vinil, ou LP, né? Ou o cassete, né? Realmente, nem o diretor John Hughes, como tá escrito no post, ele tinha ideia do sucesso que ia fazer o próprio filme, que não existe uma discografia do filme, não existe a trilha sonora oficial, não foi lançada. Porque tem tantas músicas diferentes durante o filme que ele achou, ah, não, vai ficar eclético demais, então não vai vender. Ledo engano, né? É verdade, e essa cena tanto é forte, eu não lembro de ver esse filme, o filme inteiro na minha infância, assim, eu acho que eu nunca tinha, faz pouco tempo que eu vi o filme inteiro mesmo, do começo ao fim. Eu sempre via trechos, mas essa cena dele dançando e cantando Twist and Shout é a que eu mais lembrava, assim. É uma das grandes cenas icônicas mesmo do cinema recente, né? Com certeza. Cara, e não tem nada como colocar um monte de gente, tipo, de pessoas mesmo empolgadas pra querer ver o ator, pra querer ver o circo do cinema, né? Numa cena e captar isso também, né? Eu acho que isso que é o mais interessante. Além da música, obviamente, que catapultou ainda mais os Beatles na época que tava se passando ali, mas esse fato de você mostrar que a música, ela contagia uma multidão e mostrar de uma forma real. É óbvio que quem assiste o filme, se a pessoa não tem essa percepção, ela não vai se ligar que as pessoas estão lá e estão, tipo, curtindo o som e tal, porque, tipo, estão lá espontaneamente, né? Elas vão achar que é um monte de dublê e tal. Mas a cena, ela é forte, ela é icônica por isso também, né? Por essa energia espontânea, a gente pode dizer assim, né? E você, Dani, o que você tem de comentário bom, legal e empolgante aí pra gente? Um comentário empolgante do Nivaldo Luiz foi a respeito do post trailer de Jack Ryan, Shadow Recruit. E ele comentou o seguinte, E, de certa forma, eu concordo com ele. Acho que, pelo que eu vi do Jack Ryan, não tem, aparentemente, eu não sei detalhes do filme, mas, aparentemente, é um filme que não traz nada de muito novo, né? É esses filmes de espião, barra gente secreto, barra alguma coisa a serviço dos Estados Unidos, que, né, tá fazendo lá o seu trabalho e tem os pepinos pra resolver. Não sei, vamos ver o que que vai ser, mas eu, de certa forma, eu concordo. Eles estão um pouco batidos, né? Parece que os últimos filmes desse gênero são meio que os mesmos, não tem nada de muito empolgante. Eu acho, na verdade, que eles quiseram aproveitar um pouco aí dessa onda do Chris Pine, né? Porque o cara, tipo, fez sucesso agora com Star Trek, e aí chamaram ele pra fazer um filme de ação e tal. E a linha do filme é muito, me lembrou muito Jason Bourne, assim. Achei muito, muito parecido com Identidade Bourne e tal. Aquela coisa do agente que é um agente super talentoso, que bate em todo mundo, que sabe se defender e tal. E que tem toda aquela trama de investigação por trás, meio que de traição. Realmente é um filme que não tá apresentando nada novo, mas eu acho que eles meio que quiseram entrar um pouco na onda aí do Chris Pine, né? Você não acha? Pode ser, pode ser. Eu precisaria ver mais detalhes, mas realmente deve ser isso mesmo. É mais pra, na verdade, é uma nova adaptação, adaptação de um outro livro, do Tom Clancy, né? Que fez várias histórias com esse personagem, que já foi vivido até pelo Ben Affleck e pelo Harrison Ford, em outras versões, outros filmes, que tem esse mesmo personagem. Ele, não sei, eu acho que mesmo os livros, né, devem ser, não fogem muito disso. Eu não consigo enxergar muito a novidade nessa pegada. Vamos ver se eles conseguem pôr pelo menos um pouco da realidade atual internacional dos Estados Unidos, né? Eu não sei. Bom, o comentário que eu tenho aqui é do Rodrigo Conilho. Ele comentou no post que a gente soltou aí, que era sobre o novo filme do Jack Chan, que se chama CZ-12. E ele comentou o seguinte, ele falou assim, vale lembrar que esse filme, Zodíaco Chinês, é o terceiro de uma saga chamado Armor of God, Armadura de Deus, sucesso consagrado de Jack Chan nos anos 80 e 90. Então teve lá o Armadura de Deus 1, Armadura de Deus 2, Operação Condor, Armadura de Deus 3, Zodíaco Chinês. E aí ele continua falando que o que dá ainda mais vontade de assistir esse filme, pois veremos Jack atuando e interpretando o personagem que já é conhecido e antigo, né? Eu acho que, meu, qualquer filme que tenha o Jack Chan dá vontade de ver, porque ele é muito engraçado, assim. E eu acho que o estilo de luta dele é muito, muito único, assim. Eu acho muito bacana. E pra quem não conhece esse filme, o CZ-12 aí, né? É um filme que conta a história ali de um cara, não vou dizer um mercenário, mas é mais ou menos isso. Um mercenário, um cara que vai atrás pra tentar roubar algumas cabeças do Zodíaco Chinês. E aí ele, o Jack Chan é o líder desses mercenários, ele reúne ali um pessoal pra tentar roubar essas cabeças que foram aí vendidas e tal. Então, se passa um pouco nesse mundo, é um filme, assim, com essa perspectiva bem oriental, né? E que tem o Jack Chan que, meu, sucesso absoluto. O que eu acho mais interessante do que o Rodrigo falou é que como o filme é um filme que o Jack Chan já interpretou um personagem dos anos 80 e 90, eu acho que hoje o Jack Chan, ele tem muito mais peso, né? Como ator pra fazer os filmes. Então, eu acho que o filme já chamou a atenção por ter o Jack Chan, inclusive chamou a atenção de nós, ocidentais. Esse é o Armadura de Deus, Operação Condor, que é de 91, eu não lembro muito bem dele. O primeiro eu lembro mais, assim, de uma cena super legal, aquele pulo, assim, do alto de uma montanha em cima de um balão, assim, é bem doido o filme. Por ser no final dos anos 80, começo dos anos 90, não era muito aqueles filmes do Jack Chan de criancinha, tipo, bater e correr, assim, sabe? Ou, tipo, uma Operação Babá, assim, alguns filmes mais ou menos assim que ele fez, né? Eram filmes com tiros, outros, tipo, ele lutava, ele não matava, mas, tipo, os outros bandidos acabavam morrendo, assim, ou se precisasse matar, matava. E tinha toda aquela ideia da luta dele e da luta com improviso também, tipo, pegar qualquer coisa assim no chão, dar uns golpes mirabolantes, assim. Ele supre a carência do Bruce Lee, né? E aí A professora do Bruce Lee, né? Directing has so much to do with casting, and if you cast it right, let's say, that's the right person for that part, then your job is, it's not that it's done, but that you're not, kind of, forcing something to happen. It will happen naturally. You know, that actor will own the part, will embody the character. And so it allows you to focus on, you know, the subtleties of the character, the ambiguities in the character, and not just the sort of more obvious facets. Muito bem, as pessoas podem ficar pensando, pô, mas vocês vão fazer um podcast sobre a Catherine Bigelow, e ela tem uma história relativamente curta, né, no cinema ainda. Não é uma diretora que tem vários anos aí dentro do cinema, que tem uma história tão longa, por exemplo, como o próprio James Cameron, com quem ela foi casada de 89 a 91, né? Então, ela não tem esse histórico, mas a Catherine Bigelow com certeza marcou o seu nome na história, quando ela foi ganhadora do Oscar em 2010, com o filme Guerra ao Terror. Um dos filmes mais bem feitos, assim, um dos filmes que tem aí uma carga de realismo e emocional muito grande. E mais, né, eu acho que ela ainda chamou mais atenção, porque além de ser a primeira mulher a ganhar um Oscar, ela ainda concorria com o ex-marido, com o James Cameron, que ela se divorciou, como a gente falou, em 91. Então, quer dizer, ela conseguiu aí mostrar uma certa independência por parte do James Cameron mesmo. Porque enquanto casada, ela tinha um pouco desse estigma em cima dela, assim, tipo, a Catherine Bigelow é esposa do James Cameron, então ela tem, é mais, as portas se abrem mais facilmente e tal. E eu queria começar esse podcast discutindo isso, assim, com vocês. Ela tem 61 anos, vai fazer 62 agora em novembro. Ela é uma diretora jovem, é uma diretora que não tenha todo esse histórico no cinema, como eu falei. Então, eu queria começar o podcast perguntando pra vocês, assim, a primeira coisa. Vocês acham que o fato de uma diretora ou de um ator ser filho ou casado, ter algum tipo de relação familiar com alguém que já tem o sucesso, que já tem esse respaldo dentro do mercado, ela tem a sua vida facilitada ou dificultada? Eu acho que ela tem a entrada na vida facilitada, a necessidade de se provar como alguém bom dificultada e o final depois, assim, o auge, daí eu acho que independe de ser casada, parente, com quem quer que seja. Mas no caso da Catherine Bigelow, eu não vejo muita relação da carreira dela com a do James Cameron. Até porque eles não ficaram casados tanto tempo, assim, então eu vejo ela como uma diretora, na verdade, completamente diferente do James Cameron em vários aspectos. Mas, assim, a carreira dela não tem a pegada que tem a vida do James Cameron, então eu acho que não dá pra gente fazer esse paralelo. Eu acho que ela conseguiu o que ela conseguiu pelo trabalho dela mesmo, independente de qualquer coisa. Acaba gerando, acho que uma cobrança, né? Ah, é a esposa ou a ex-esposa do James Cameron, ou de um diretor, ou a filha ou filho de um diretor fudido, assim. Então, tem toda uma expectativa, né, em cima. Mas o legal da Catherine Bigelow é que ela pegou nicho dentro do cinema que é pouco explorado, e é um tema completamente atual dos últimos 10 anos pra cá, que é o terrorismo. Essa foi uma sacada que ela teve, e eu acho que isso, assim, abrilhantou ainda mais a carreira dela como diretora. Mas eu acho legal a gente voltar um pouquinho antes, falar quem é a Catherine Bigelow, né? Além de ser a ex-esposa do James Cameron. Afinal de contas, né, eu acho que ninguém, em sã consciência, ia gostar de ficar sendo lembrada por causa do ex, né? Então, eu acho melhor a gente falar da história dela, que é muito mais interessante do que os casamentos que ela teve, ou que ela possa ter. E se ela pudesse, ela mandaria o ex-marido dela lá pra Pandora. Bom, a Catherine, ela tem uma curiosidade aí, né? Ela é pintora. Essa é uma das grandes virtudes dela, ela tem essa arte de pintar. Inclusive, ela passou dois anos numa escola em São Francisco, que é um instituto de arte, né, de São Francisco. Ela ficou dois anos lá estudando pintura, sempre se dedicou a essa arte, foi muito talentosa. Inclusive, aos 20 anos, né, ela chegou a ganhar uma bolsa pra ir estudar no programa de estudos independentes do Museu Whitney, que é um museu de Nova York. Com essa bolsa de estudos, né, ela começou a chamar atenção, principalmente com as exposições que ela era convidada a fazer. E ela começou a chamar atenção, principalmente, dos grandes críticos de quadro da cidade e tal. E isso foi levando ela a um patamar maior dentro desse ambiente de pintura, né? E mais tarde, ela ganhou aí uma bolsa de estudo pra parte já de cinema, né? Porque daí ela começou a andar um pouquinho pra esse lado de cinema, já com esses contatos que ela teve. Quer dizer, ela fazia parte lá de pintura, teve lá os críticos que vinham conversar com ela. E ela começou a entrar um pouco dentro dessa área de arte, de divulgação, assim. E ela começou a conhecer também um pouco o pessoal da parte de cinema. Já encantada por isso, ela ganhou essa bolsa de estudo e ela foi pra Universidade de Colúmbia, onde ela teve essa bolsa e ela acabou se graduando aí em 79, né? Então, a Catherine, ela faz uma carreira inteira dentro dessa parte de arte, de cinema. Ela já tem desde a sua formação isso. Que é um pouco diferente dos diretores que a gente tinha falado anteriormente. Como o Woody Allen, o próprio Tarantino. Que são diretores que eles começaram em outros ramos e acabaram chegando próximo do cinema. Meio que por insistência, por hobby e tal. E ela não, ela foi galgando isso, né? E aí, ela fez toda a carreira dela em cima dessa parte acadêmica, né? Vocês acham que é possível perceber, principalmente nesses dois filmes aí que ela tem, que são dois filmes que, tipo, chamaram muito a atenção da mídia. Que daí é o A Hora Mais Escura e a gente tem também o Guerra ao Terror, né? Então, vocês acham que esses filmes são filmes que revelam, de alguma maneira, esse lado de pintura que ela teve ou não? Vocês acham que não dá pra fazer essa conexão? Eu acho que talvez um pouco. E aí, quando você falou isso, eu lembrei de quando o Henrique uma vez comentou que não gosta do Guerra ao Terror, que não tem tanta história e tal. Eu acho que esse não tem tanta história, não concordo, mas ele, de certa forma, ela lida muito com a imagem e o ser humano. O ser humano meio que sozinho, o ser humano em si mesmo, né? E isso vem muito da pintura. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante ver a história da Catherine, porque ela conheceu um dos maiores artistas da história moderna, que é o Andy Warhol. E ela fala que o próprio Andy Warhol foi, tipo, um ponto-chave na vida dela pra ela entrar pro cinema, porque ela queria pegar a narrativa. Tudo que ela pintava era muito analítico, né? Ela não conseguia colocar a narrativa que ela queria. E o Andy Warhol, uma vez, falou pra ela que os cinemas são muito mais populares ou populistas, né? Do que a arte da pintura, né? Porque eles alcançavam todo mundo. O Andy Warhol sempre trabalhou muito com essa ideia da cultura de massa, né? Todas as coisas chegavam pra todo mundo. Enquanto que a pintura, a pessoa tem que ir até um museu, uma exposição, um lugar pra admirar, pra estudar, pra ver, né? E ela não alcança um público tão grande quanto os filmes, o que faria com que eles fossem menos elitistas, né? Eu acho muito interessante esse lado. E daí eu vejo muito isso. Ela talvez tenha herdado essa questão de lidar com o ser humano, de pensar o ser humano de uma maneira não mais parada, mas um pouco mais contemplativa, justamente por herança da pintura, né? Inclusive, ela se forma em 79 e em 82, ela já tem um filme que ela escreve e dirige, que é chamado The Loveless, que é um filme que tem como ator principal o William Defoe, né? Você lembra quem que é o William Defoe, Henrique? Lembro. Ele é o Jesus Cristo, no Jesus Cristo Superstar. Ele é o cara do mal do Velocidade Máxima 2. Ele finge que ele é o Nosferatu no A Sombra do Vampiro. Ele é o Norman Osborn da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, como diria o Daniel. E ele... não lembro mais o que ele fez. Ah, e ele faz a voz daquele peixe branco e azul do Procurando Nemo, que tem uma cicatriz. Chupa, Rafael! Não, você é obrigação sua saber quem que é. Você não fez mais do que sua obrigação. É interessante, né, ela começar já o filme, já pegando um ator que já tinha um pouco... Porque em 82, o William Defoe, ele já era um ator... Não vou dizer que era um ator, tipo, super famoso e tal, mas já era um ator que chamava atenção. E o filme conta a história de uma gangue de motoqueiros, né, que ficam causando problema dentro de uma cidade pequena dos Estados Unidos. Então, ela começa sua carreira no cinema mesmo, assim, tipo, lançando um filme, escrevendo sobre o filme, já em 82. Por isso que a gente fala que ela não tem uma carreira, tipo, super, assim, longa, né? E aí, em seguida, em 83, ela participa, só que daí como uma atriz de um filme que se chama Born in Flames, que é um filme também bem, bem, assim, desconhecido, né? Ele não tem muitas referências. Inclusive, a gente pode dizer que ele é um pouco desconhecido, inclusive por ter a Catherine Bigelow como atriz, que já é um troço, tipo, totalmente diferente da alçada dela. Porque ela sempre ficou na parte de direção e roteirismo, né? Ela sempre esteve ali pra fazer essa conexão. Ela gostava mesmo de ter esse controle dos filmes que ela escrevia, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da Catherine Bigelow. O que você está fazendo? Eu não sei. O que você está fazendo? Há suficiente de barriga para nos enviarmos todos os Jesus. Eu vou morrer. Eu vou morrer confortável. Em 89, ela lança um filme no que ela também escreveu e dirigiu, que é chamado aí de Jogo Perverso. Em inglês, tem o nome de Blue Steel, né? E é um filme principalmente com a Jamie Lee Curtis, né? Que, vamos ver se o Henrique sabe quem é a Jamie Lee Curtis. Agora, vai Henrique, vai. Obrigação. A Jamie Lee Curtis? Wikipedia é Wikipedia. Nossa, Daniel! Boa! É a menina do... Menina não, né? Era a irmã do carinha no Halloween, né? Eu sei quem é o Michael Myers, serve? Jamie Lee Curtis, muita gente vai lembrar dela do filme Sexta-feira Muito Louca, que ela faz junto com a Lindsay Lohan, né? Ela faz a mãe da Lindsay e elas trocam de personalidade. Esse filme, tipo, bombou muito em Sessão da Tarde, bombou muito. Quando a Lindsay Lohan, ela estava lá, né, numa pior, sendo presa e drogada e tal. Então, muita gente vai lembrar desse filme, principalmente. E muita gente vai lembrar do True Lies, muita gente vai lembrar do Halloween e muita gente vai lembrar do Meu Primeiro Amor e Meu Primeiro Amor 2, que ela também fez. Nossa, verdade. Ela era a namorada do pai da menina, né? Ela estava lá, a menina odiava ela no primeiro. Pois é, e o interessante desse filme é que a Catherine Bigelow, ela faz de novo um gênero de violência, vamos dizer assim. Por quê? Porque é um filme que mostra uma policial que está na sua primeira ronda e tal, e aí tem alguns problemas lá. Mas de novo essa coisa da criminalidade, de novo essa coisa do policial. Você tem esse mesmo perfil lá nos filmes que ela dirigiu, nos primeiros filmes, e a gente continua vendo isso. Aí, pra mim, a Catherine Bigelow, ela ganha um destaque maior com o filme que é sequência dessas criações que ela fez. Quer dizer, ela fez esse filme Jogo Berverso em 89, e em 91 ela lança um dos filmes que, meu, pra mim, é um dos filmes que eu mais gostei dessa época, assim, década de 90 e tal. Que é Caçadores de Emoção, que tinha nada mais nada menos que o Patrick Schwaes e o Ken Reeves. E pra mim, esse filme, ele tem uma cena icônica, assim, que é justamente os bandidos que eram liderados pelo Patrick Schwaes assaltarem os bancos com aquelas máscaras de ex-presidentes, né? E aquilo é uma coisa tão icônica do filme, além, obviamente, do salto de avião, da vida, vamos dizer assim, mais natural que eles tinham quando eles pegavam onda e tal. O filme tem toda uma narrativa que esse filme, pra mim, a Catherine Bigelow acerta em cheio, assim. Foi um filme de ação da década de 90, que pra mim foi, sem dúvida, um dos melhores. E é legal a gente destacar que eram quatro assaltantes, né? E eles vinham com as máscaras do Reagan, do Carter, do Nixon e do Johnson. Quer dizer, um monte de presidente corrupto que os Estados Unidos tiveram. Vocês lembram desse filme, Caçadores de Emoção? Eu lembro, sim. É bem desses icônicos que foi reprisado muito na televisão e tal. Eu tive bastante contato com ele e lembro de muita coisa dele. E é bem isso mesmo, ela conseguiu, acho que, dar uma virada, né? Fazer um grande filme, assim. Que depois ela até viria a fazer um outro grande antes do Guerra ao Terror, que foi o K19 também, que é um filmão de ação mesmo, né? Inclusive, ela até comentou em uma entrevista que ela gosta de sair desse clichê, né? Então, tem vários exemplos na carreira dela que são interessantes. Então, por exemplo, no K19, os caras bons, ou seja, os mocinhos da história, no fim das contas, são os russos. Quer dizer, americanos nem... Ela disse que foi até difícil explicar, quando ela foi fazer o pitching, né? Vender o roteiro dela, que os bonzinhos eram os russos. Tipo, os americanos que olharam pra ela e falaram, meu, você é louca, né? E no fim, ela fez o filme. No caso do Caçadores de Emoção, não existe ninguém realmente bonzinho atrás do malvado. Existe toda uma mistura. Os personagens são tridimensionais. Ela brinca com isso. No próprio Guerra ao Terror, o Jeremy Renner faz um personagem que tem o seu lado ruim, tem as suas nuances. Enfim, e ela fala sempre muito disso, de que os personagens dela são seres humanos e ela não gosta disso. Isso em filme de ação é raro. Claro que é mais comum em outros filmes de não ter necessariamente o bonzinho e tal. Mas em filme de ação é muito mais raro e talvez um pouco mais difícil de se fazer. E ela consegue fazer isso bem. Eu acho que é uma boa característica dela, que até entra no último dela, que é o A Hora Mais Escura, entra num detalhe muito interessante de se analisar. Porque daí, no caso do A Hora Mais Escura, não existe tanto, né? Você tem muito claro que a personagem da Jessica Chasten é uma pessoa boa, vamos dizer assim, que quer, enfim, pegar o Bin Laden. E o Bin Laden é o vilãozão do tipo, o cara que todo mundo quer caçar. Só que ela consegue mostrar nuances de tortura dentro da própria CIA, né? Que até gerou vários protestos. Depois a gente pode falar sobre isso. As pessoas não queriam... Os americanos se sentiram incomodados, acharam que ela tá fazendo uma propaganda negativa da CIA, outros falaram que é mentira, papapá. Enfim, não vem ao caso, mas ela coloca, então, uma nuance ruim dentro da CIA, que é uma das agências, enfim, é uma das empresas do governo americano mais respeitadas, uma das entidades americanas mais respeitadas no mundo todo. O do Caçadores de Emoção, vocês comentaram, eu tava lembrando da cena final que tá o personagem do Patrick Swayze junto com o personagem do Keanu Reeves. Eles, tipo, o cara do Keanu Reeves tava uma surra, assim, e ele se algema ao ex-amigo dele, né? E a polícia tá chegando de helicóptero e tudo mais, ele pega, abre a algema e fala assim, bom, vocês têm duas saídas. Eles estavam numa praia e tavam aquelas ondas agitadas. Ou você vai ser preso ou é o mar. Aí ele pega, o cara, o Patrick Swayze, pega a prancha, sai correndo, e o filme acaba, assim, ele surfando com uma onda gigantesca que quebra, cai, some, no meio do mar, e o Keanu Reeves vai embora, assim. E a polícia, os policiais ficaram só, mesmo vendo o que acontecia no mar. E essa é aquela cena do skydiving também, tipo, eles pulam, assim, de paraquedas. Que é muito massa também. É um filme com bastante cena de ação e top dos anos 90, assim. E eu acho legal a gente falar que o Caçadores de Emoção, de 1991, é um filme que marca outra coisa, né? Quase que desistência da Catherine Bigelow de trabalhar o roteiro. O filme Caçadores de Emoção é um filme que ela só dirige, ela não escreveu o filme. E os outros filmes sequentes desse, como Estranhos Prazeres, O Peso da Água, o próprio K-19 e tal, os mais famosos agora dela, né? O Guerra ao Terror e A Hora Mais Escura, são filmes que ela não escreveu. Ela produziu e ela dirigiu. Então ela meio que abandona um pouco esse lance aí da parte de roteiro mesmo. Obviamente que como diretora, como produtora, ela deve ter dado lá os seus pitacos e tal. Mas não de ir lá sentar e, não, vamos trabalhar essa história, escrever a história em si. Então o Caçadores de Emoção marca também essa ruptura dela, né? Que não tô dizendo que é um negócio permanente, mas pelo menos aí, de 91 até hoje, ela não escreveu mais. Mas, inclusive, tanto no Guerra ao Terror quanto A Hora Mais Escura, o roteiro é do Mark Bowell, que é um, enfim, um roteirista que tinha feito só um filme, só escrito um filme antes do Guerra ao Terror. E o cara é um, eu acho os roteiros, né, esses dois filmes excelentes, do ponto de vista do roteiro. E ela é quase, é uma parceira aí. Então, eu já tô até imaginando que ela vai, talvez, fazer mais filmes com o Mark Bowell. E ele faz, justamente, filmes que exigem muita pesquisa. Tanto Guerra ao Terror quanto A Hora Mais Escura precisaram de muita pesquisa a respeito de tudo que tava acontecendo na CIA, tudo que tava acontecendo nas guerras, etc, etc. E o Mark Bowell, ele é um grande pesquisador. Ele é um roteirista que invade um lugar, né, entra num lugar e destrincha absolutamente tudo pra daí criar um roteiro. E no caso da Hora Mais Escura, o cara foi quase que um gênio. Quer dizer, ele conseguiu fazer um filme digno de Oscar, sendo que ele refez o filme todo, né. Porque eles estavam prontos pra filmar, foram lá catar o Bin Laden. Falaram, porra, tem que mudar toda a história, porque pegaram o Bin Laden. A gente tem que fazer um filme que mostra pegando o Bin Laden. Então, é pegando no sentido de pegar, tá, gente? De prender, matar e tal. E ele refez e tudo mais. Então, eu acho que, sei lá, é uma parceria que eu gostaria de ver mais filmes por aí. Eu comecei no filme com o Willem Dafoe. Foi o seu primeiro filme e o meu primeiro filme. Então, eu sinto uma zona de conforto de trabalhar com um ator que é meio rosa e aberto e acessível. E, sabe, tem uma espécie e uma espécie para o personagem, que eu também acho muito emocionante trabalhar com ele. Agora, não é interessante, assim, que o último filme dela, antes do Guerra ao Terror, que foi o filme aí que praticamente coroou ela, ela tenha tido aí uma janela de sete anos sem fazer filme. Porque ela faz o K-19 e daí ela dá uma sumida. Ela até chega a dirigir um episódio de uma série americana e tal, em 2004. Mas ela não faz muito mais coisa, assim. Ela fica nessa... Ela tira esses anos, assim, de reclusão. E ela acaba voltando em 2009, já com Guerra ao Terror. E daí ela já... Meu, ela volta e ela já ganha o Oscar. E já ganha o Oscar de melhor filme. Já ganha o Oscar de melhor direção. Vocês acham que foi importante, de repente, isso? E outra coisa, cara, deve ser um troço muito chato pra ela, assim. É você ganhar o Oscar em 2010, né? Que o filme saiu em 2009, mas ela ganhou em 2010. Tipo, ganhar o Oscar em 2010 e você ler matérias em jornal, em revista, dizendo assim... A ex-mulher do James Cameron, que ela se separou em 1991. Deve ser um troço muito chato. Ela ficar tendo, né? Essa... Esse lacre, assim, em cima dela. De que ela é a ex-mulher do James Cameron. Porra! Vamos tentar entender, gente. Ela ficou três anos casada com o cara. Tipo, acabou. Não teve mais. Depois disso, ela fez uma porrada de outras coisas. E ela, tipo, se lançou. Chegou, principalmente, ao estrelato mesmo, com o Guerra ao Terror, por ela, assim. Tipo, ela teve todos os méritos de uma direção segura e de um filme que tinha um roteiro muito bem amarrado. Pode ser que tenha ocorrido, assim, aquele negócio que em Hollywood acontece muito. Uma diretora, um ator, ele faz um monte de filmes bons. Só que a academia, ela só premia... Ah, vou premiar uma vez. Aí, quando ela dá o prêmio, ela dá vários prêmios. Então, eles podem ter pego, assim, os outros filmes, como o K-19, ou mesmo o Peso da Água. Filmes bons. E feito, assim, ah, vamos esperar. Ah, e quando saiu o próximo filme, a gente verifica, mas, tipo, ela já tem pontos positivos. Então, aí, quando saiu, ela veio com o Guerra ao Terror. Aí, nossa, realmente. E você sabe que americano, todo mundo sabe que eles são super, né? Eles se acham os fodões e se acham, assim, os coitados, no sentido de que, nossa, o mundo quer lutar contra a gente. Então, ela faz um filme que, nossa, nossos soldados são mais heróicos do que os dos outros países. E tá inflando o ego dos próprios americanos. Mas também tem um tom de crítica, assim. Então, eu acho que nos dois casos, principalmente, né, nos dois últimos filmes da Catherine Bigelow, ela conseguiu criticar bem, né? Ela mostra os problemas da guerra, os problemas da caçada ao Bin Laden. Ela foi, chamaram muito a atenção da crítica, enfim, a crítica chamou muito a atenção ao fato de o Guerra ao Terror mostrar a fraqueza do ser humano diante da guerra e como essa guerra é difícil, como ela faz mal mesmo, né, pra todos. Não que outros filmes não tivessem mostrado isso, claro que mostraram. Mas eu acho que o Oscar que ela recebeu pelo Guerra ao Terror foi até mais político. Tem, claro, é um bom filme, é um filme que eu acho que mereceu ganhar o Oscar em 2010. Mas eu acho que foi mais político. Foi mais porque o momento político que os Estados Unidos estavam vivendo exigiam que se desse uma certa força pra um filme que demonstra uma certa fraqueza. Porque existe também essa crítica. Os americanos, muitos deles pensam desse jeito, Henrique. Mas outros também são muito críticos a essa eterna presença de tropas americanas em países do Oriente Médio, etc. E eu acho que ela enxerga bem isso com uma forma crítica. Ela é nacionalista, ela é patriota, mas ela tem uma visão crítica. Eu enxergo assim. É, eu também vejo dessa maneira, assim, mais por esse lado de querer fazer a crítica. Mas sem dúvida, nesses dois filmes que, assim, ajudaram a mostrar realmente o perfil de direção da Catherine, a gente tem... São laços muito próximos, né? Que você tem ali em termos de direção mesmo. Do Guerra ao Terror, tanto quanto a hora mais escura, né? Em termos de filme, assim, a gente pode dizer que o Guerra ao Terror, a gente acompanha a vida do soldado que é vivido pelo Jeremy Reiner, que é o William James, que é um... ele desarma bombas, né? E o filme, ele é tenso por mostrar essa realidade. Quer dizer, você vai acompanhando um cara que tá vivendo num país completamente hostil e que desarma bombas. Tipo, quer cara mais suicida do que esse, né? Não basta ser soldado e lutar pelo seu país. Você ainda tem que desarmar bombas, né? E o filme, ele é tenso nesse sentido, assim. Ele é tenso pela história, assim, pela narrativa. No caso da Hora Mais Escura, a gente até chega em alguns momentos que a gente tem um momento ali de respiro e tal. Quando você tá acompanhando a história daí já da Jessica Shanstein, que é a Maya, o personagem dela é a Maya, que é quem investiga onde que o Bin Laden pode estar, né? Mas você tem momentos de respiro porque você entende um pouco melhor o lado psicológico da Maya, de querer se firmar como uma mulher dentro daquele ambiente masculino de trabalho ali dentro da CIA, né? E eu acho que a grande diferença, ou pelo menos a principal diferença entre a Guerra ao Terror e a Hora Mais Escura, a principal diferença que a gente tem é justamente o lado polêmico, né? Porque a Hora Mais Escura, ele tem elementos muito mais polêmicos do que o Guerra ao Terror. O Guerra ao Terror, você tem ali o herói, vamos dizer assim, entre aspas, você tem o vilão, que é aquele ambiente hostil, e você tem os conflitos, que são principalmente as bombas. No caso do A Hora Mais Escura, você tem esses momentos de respiro, mas você também tem... Eu vi uma entrevista da Catherine Bigelow falando que ela se sentiu surpresa por ela ter visto que foi uma mulher que encontrou o Bin Laden. Tipo, e ela ficou surpresa por ela estar surpresa, sabe? Quer dizer, é um filme que mexe tanto com preconceitos entre mulher e homem e tal, como também mexe com esse detalhe de mostrar a crueldade por parte de um órgão que é feito pra proteger os americanos, né? E você entra em outro conflito aí, tipo, tem uma dualidade muito pesada no filme, que é isso, tipo, como que eu vou sentir raiva de um órgão que foi criado pra me proteger, entendeu? E eu acho que é isso que ela arremessa na tela pra você. Exatamente isso, esse é um grande debate que tem, e eu queria aproveitar pra ver o que vocês acham. Muita gente alegou que o filme, A Hora Mais Escura, ele justifica a tortura, ou seja, ele diz assim, tudo bem torturar se for pra achar o Bin Laden, se for pra conseguir essas coisas maiores. Aí eu queria saber o que vocês acham, se tudo bem... Assim, se tudo bem não. Eu queria saber o que vocês acham, se o filme realmente faz isso ou não, se ele não tenta justificar, se é simplesmente parte da narrativa, etc. Eu acho que o filme, ele é bem sincero, ele não tenta justificar, ele não tenta fazer o espectador aceitar aquela situação. Mas ele tem, assim, a diretora, ela teve essa coragem de expor. Porque, querendo ou não, é o que acontece, né? O que acontecia. A gente tem relatos, em qualquer site você procurar, em sites de notícias, em sites de divulgações mesmo, da Anistia Internacional, site da ONU, dos Direitos Humanos, sempre tem denúncias. E as denúncias sempre são fundamentadas, né? Então, teve uma visão meio de advogado, assim. Lógico que os meios não justificam os fins. Mas o que acontece, acontece. É, acontece, mas assim, eu acho que pra responder melhor até o que o Dani tá perguntando, tá jogando aqui pra gente, eu prefiro até parafrasear a própria Catherine. Porque foi perguntado pra ela, e aí, aquele lance da tortura, aquilo realmente existe? É daquele jeito? Tipo, perguntaram pra ela isso. E ela falou assim, ó, eu não posso ficar entrando em detalhes quanto a isso. Mas ela falou assim, é óbvio que entra também, dentro do filme, toda a fantasia do filme. Porque o filme não deixa de ser um entretenimento, uma fantasia ali. Então, certamente, tem coisas ali que não são feitas daquele jeito. Mas ela não diz que aquilo não existe, entende? Então, o que dá a entender é que o filme, ele retrata uma coisa que acontece, não exatamente daquele jeito. Mas a Catherine, ela teve esse cuidado na direção dela de mostrar um negócio que pode ser muito real, que provoque esse lado das pessoas, assim, de revolta, mas que, ao mesmo tempo, ela consegue justificar isso com essa coisa do cinema, né? O cinema ter essa narrativa mais fantasiosa. É óbvio que isso acontece, é óbvio que eles devem usar um monte de métodos pra conseguir informação. Mas eu acho que a grande virtude, principalmente do filme, é informar sem ser documentário, entende? Porque o filme não é um documentário, o filme não retrata exatamente o que foi acontecido. O filme conta uma história, é uma ficção, ele é uma ficção. Eu concordo, e eu acho que, inclusive, a ficção é uma ótima forma de fugir dessa responsabilidade, né? Então, quando ela diz isso, pode ser, posso estar enganado, mas é possível que ela, na verdade, saiba ou tenha informações de que tem tortura. Mas esse tipo de acusação não é qualquer um que pode fazer, porque é como se você dissesse que o governo americano está torturando pessoas, e por mais que a gente saiba que é muito provável, é complicado fazer uma acusação desse tipo. Então, ela fala assim, olha, é ficção, é ficção. Então, é uma forma de você fugir, é uma forma de você... Enfim, tem muito filme ficcional que é assim, né? Ele faz uma denúncia grave e aí, quando a coisa aperta, alega ser ficção, entendeu? Então, tem esse jogo mesmo, né? E até que ponto a vida imita a arte, a arte imita a vida e etc. É muito interessante pensar nisso. Então, talvez seja isso. Ela sabe disso, mas resolveu fugir. Mas o importante, realmente, é o filme em si, ou o que ele fala na sua essência, e não a tortura, exatamente, né? Embora seja um debate importante. Bom, sem dúvida, a Catherine Bigelow, ela ainda vai presentear a gente com um monte de filme. Sem dúvida, ainda tem muita coisa que essa mulher vai trazer pra gente em termos de entretenimento, em termos de informação. E eu acho que ela é, sim, uma das diretoras aí que a gente tem que prestar atenção. Ela ainda vai ter muito tempo pra fazer todas as obras dela. E é uma diretora talentosa, e principalmente por essa veia que ela tem de ser muito mais policial, né? Eu acho que isso é uma característica dela. Então, se você gosta de um bom drama policial, se você gosta de um filme de investigação, se você gosta dessa parte muito mais, assim, humana, muito mais real, filmes da Catherine Bigelow são sempre uma boa pedida. E esses últimos filmes que ela fez são excelentes, são filmes que retratam muito bem a realidade. E eu ainda diria pra você não perder a chance de assistir de novo o Caçadores de Emoção, que é um filme que é icônico no cinema e a Catherine tem ali o seu lado de direção muito bem explorado. Então, Catherine, continua mandando ver aí. Você tá indo bem, viu? Perdeu o James Cameron. E tá enxuta, né? É. Chupa Cameron. Hashtag chupa Cameron. Ou melhor, não chupa Cameron, porque se divorciou não tem mais o que chupar. Checando os detalhes. Conferindo cada frame de olho no que importa pra você. Ano, detalhe. Ano, detalhe. Agora, no Cinemação. Plano detalhe da semana. Mais uma vez esse quadro que leva as pessoas ao seu ponto cultural do dia, né? A pessoa escuta e fala meu Deus, eu preciso beber de culturas. É isso que elas pensam, não é, Henrique? Exatamente. Elas ficam esperando esse momento do podcast pra rever a noção do que ela tem de cultura. Então, Dani, diz aí pra gente o que que você tem aí pra mostrar, pra falar, pra indicar, pra criticar do seu plano detalhe. O que que você tem de bom aí? Eu tenho uma curiosidade que eu descobri nesse último fim de semana que eu achei muito interessante. Eu assisti o Laranja Mecânica, que é um puta de um filme. E tem uma cena, uma das cenas mais clássicas até do período e do filme e do Kubrick e tudo mais, que é o Malcolm McDowell, que ele interpretando o Alex, o personagem principal do Laranja Mecânica, cantando a música Singing in the Rain, enquanto ele ataca a casa de uma pessoa, ele é muito violento e tal, vai, enfim, começa a atacar a mulher, prende o cara lá, o marido dela, tudo mais. E aí eu descobri, eu achei muito interessante, essa cena, ela não foi pensada no roteiro dessa forma. Na verdade, o Kubrick estava insatisfeito com a filmagem, ele queria uma cena mais forte, mas não sabia o que fazer exatamente. E aí o próprio Malcolm McDowell começou a cantar a música Singing in the Rain, que é clássica da cantando na chuva, e fazendo isso. E a cena ficou muito pesada, muito forte, muito brutal. E essa música deu todo um tom e depois tem até um momento que mexe no roteiro mais pra frente relacionado a ele cantar essa música. Então eu achei isso muito interessante, inclusive alguns anos depois do filme, quando até o Kubrick comprou os direitos do tema Cantando na Chuva, o Malcolm McDowell se encontrou com o Gene Kelly, que canta o Cantando na Chuva mesmo, o original, e o Gene Kelly teria ido embora dessa festa antes do tempo e tal, porque ele ficou indignado que a música dele foi usada pra uma cena tão forte, tão pesada, tão brutal, etc. Então eu achei muito interessante esse relacionamento entre a música e os dois cantores que estão em dois momentos completamente diferentes, dois filmes completamente diferentes que marcaram o cinema de uma certa forma. Achei muito legal. E você recomenda, né, Laranja Mecânica pra todo mundo, não recomenda? É um puta filme, né? É sensacional. Aliás, meus planos, aliás, são assistir Cantando na Chuva seguido de Laranja Mecânica, aí sim. E aí você vai entender toda a mágoa, né, do autor da música do Gene Kelly com o filme e tal. O cara deve ter morrido magoado, né? Sem dúvida nenhuma. Cara, o meu plano detalhe aqui vai pro Tarantino. Na verdade, eu queria... Meu plano detalhe é uma pergunta pro Tarantino. Tarantino, se você estiver assistindo, escutando o podcast do Cinemação, por favor, me responda. Eu gostaria muito de entender o seu raciocínio. E eu vou explicar. Saiu aí o... A gente faz... Tá há três meses do final do ano. E o Tarantino resolveu mostrar a lista dos dez melhores filmes dele de 2013. Tem filmes que são, vamos colocar entre aspas, oscarizáveis que ainda nem chegaram no cinema. Mas ele já resolveu colocar porque são filmes que ele tem uma expectativa de ver e tal. E até aí, tudo bem. Que é o caso, por exemplo, de Gravidade, que é um filme que tá na lista top 10 2013 do Tarantino, que tá em sétimo lugar. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Ele colocou Gravidade no sétimo lugar. Tudo bem. aí ele não colocou, por exemplo, ele não colocou, aí o Henrique e o Daniel vão ficar maluco. Ele não colocou, por exemplo, o filme do Del Toro, o Pacific Rim. Ele não colocou no top 10 dele. Qual que é o sentimento? Eu esperava isso. O Tarantino não ia gostar do Pacific Rim. Tudo bem. Então, temos aí 50% de surpresa. Enquanto o Dani esperava, o Henrique ficou surpreso. Aí tem outro negócio. Daí ele colocou, por exemplo, Blue Jasmine, que é um filme do Woody Allen, em terceiro lugar. Beleza. Eu achei super legal. Aí, cara, posição 9 e 10 são filmes que eu não entendi. Ele colocou como os melhores filmes de 2013, em nono lugar, o Cavaleiro Solitário e, em décimo lugar, ele colocou o filme É o Fim. Pra quem não sabe, Cavaleiro Solitário, por exemplo, é um filme que foi fracasso de bilheteria nos Estados Unidos. Que tem lá o Johnny Depp como o índio, o tonto, né? Ele foi um fracasso. O filme foi um fracasso. Muita gente falou que foi uma releitura muito ruim. A crítica caiu de pau, caiu assim, em cima. Foi horrível. E o É o Fim é um filme que eu assisti. Eu assisti ele do começo ao fim. Olha o dedinho fazendo aqui. Eu assisti o filme inteiro. É um filme que é com o James Franco, o Jonah Hill, o Seth Rogen. É um filme que eles interpretam eles mesmos. E, cara, eu achei muito ruim o filme. Tipo, muito ruim. É um filme que eu acabei de assistir. Eu falei, eu não acredito que eu passei duas horas assistindo essa bosta. E vai ter muita gente que vai ver o filme e vai falar, porra, mas é sensacional porque você tem o James Franco interpretando o James Franco. Você tem o Seth Hogan interpretando o Seth Hogan. Quer dizer, eles mantiveram os nomes, mantiveram mais ou menos algumas características deles, os personagens e tal. Mas, cara, o filme é ridículo. Então, eu queria entender, Tarantino. Por favor, mande uma cartinha para a caixa postal do Cinemação. Me explique por que que esses filmes estão no seu top 10 2013. Tipo, por que Tarantino? Ou só porque hoje eu tava cantando uma música. Que música a gente tava cantando, Daniel? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Essa mesmo? Então, só porque eu e o Daniel a gente tá com essa conexão hoje, eu vou fazer o meu plano detalhe em sintonia com o plano detalhe dele. É que agora, dia 11 de outubro de 2013, vulgo amanhã, para quem está ouvindo o podcast no dia que ele sai, de 11 de outubro até 12 de janeiro de 2014, no MIS, o Museu de Imagem e do Som em São Paulo, vai estar tendo a exposição do Stanley Kubrick, que é o diretor do Laranja Mecânica que o Daniel falou agora há pouco. E nessa exposição vão ter mais de 500 objetos, fotos, vídeos raros de todos os filmes do Kubrick. Ou seja, de olhos bem fechados, Nascido para Matar, Doutor Fantástico, o próprio Laranja Mecânica, O Iluminado. Então, imperdível. Eu não sei direito qual é o site oficial, mas meu, Pai Google resolve esse problema para você. mas quem estiver em São Paulo ou quem for vir para cá, tipo, tem aí três meses vai ficar aí passando essa exposição, vale a pena conferir. Eu vou. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 58. E no próximo podcast a gente vai ter convidado especial. Então, você que está escutando não pode perder o próximo podcast também, o podcast número 59. A gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre a carreira cineasta, como é que é estudar cinema? Quais que são os principais desafios de quem estuda cinema? Vamos bater um papo sobre isso, vamos ter um convidado aqui muito legal e você está convidado para escutar esse papo que eu acho que quem pensa em seguir essa carreira vai gostar de escutar essa conversa. Não é não? Eu quero. Então, Dani Henrique, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast Cinemação. Mais uma vez vocês presentes, batendo carteirinha. Então, olha, 100% esse ano aqui, 2013, o podcast está arrebentando, cheio de convidados e tal. No final do ano a gente tem que fazer uma retrospectiva. Fazer um melhores momentos. Valeu, Rafael, valeu, Daniel, obrigado pessoal e até o próximo. Adorei a ideia dos melhores momentos e até a próxima para todo mundo. Obrigado, valeu, Rafa, valeu, Henrique. Até mais. O podcast Cinemação número 58 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Muito em sessão da tarde, bombou muito quando a Lindze rola. Rola. Se bem que ela levou rola do machete no machete 1. A Lindze é lo... no machete... no machete... no machete... no machete... Obrigado.